Oi galera, tudo bom com vocês? E olha lá, olha lá, vou dar uma dica pra vocês, primeira coisa, inscreva-se aí no nosso canal que é o Enem por Matheus Prado, fique atento aí às dicas do educador, né, que vai te ajudar bastante nesse ano do Enem, vai curtindo os nossos vídeos que vão facilitar bastante a sua interpretação e a hora da provinha lá, que dá um desespero, dá um medinho, né gente? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui um texto, uma questão, né, que tem dois textos, ela é sobre a competência número 8, que trabalha a questão da diversidade linguística no Enem, e ela fala assim, o primeiro texto é um texto artístico, né, do Noel Rosa, um autor, e ele fala assim, o título é Onde Está a Honestidade? Aí ele fala, você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança ou parente, só anda de automóvel uma cidade. E o povo pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente, embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiros e felicidade. Vassoura dos salões da sociedade, que vai a quem encontra em sua frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. Ou seja, uma pessoa que ninguém sabe de onde vem o dinheiro, uma pessoa que talvez não trabalhe, tenha ganho esse dinheiro com uma certa honestidade, né, ele fala que essa pessoa diariamente tem aí anel, carro e tudo mais, e as pessoas vão se perguntando de onde que vem isso, como que consegue, se não tem um parente rico, se não é herdeiro, se não a gente não vem trabalhar. Então, há-se aí um questionamento da honestidade dessa pessoa. E tem um texto 2 que ele fala assim, um vulto da história popular brasileira, ele conhecido nacionalmente, é o Noel Rosa. Então, ele vai explicar pra gente quem é esse autor. Ele nasceu em 1910, ele é um autor carioca, né, se ele estivesse vivo, ele completaria, já teria lá os 100 anos, já teremos o centenário, né, mas faleceu aos 26 anos de idade muito jovem, vítima de tuberculose, que era muito comum naquela época, né, muito, muito, as pessoas morriam muito fatalmente cedo, né, porque não tínhamos tratamentos tão avançados, né. Ele deixou um vasto acervo de um patrimônio cultural, social, histórico pra nossa humanidade e muitas de suas letras representam a sociedade contemporânea, como se tivessem sido escritas no século XXI, né. As letras dele, o texto diz que são letras atemporais, porque é um negócio que ele escreveu em 1910, ou até um pouco antes disso, né, em 1910, um pouco depois disso, antes não, porque senão eles seriam um espírito escrevendo antes de nascer. Mas o que ele escreveu após 2010 serve até hoje, em 1910, serve até hoje em 2010, 2011, 2012, 2013, sempre são textos atemporais, tudo bem? Então, eu falo assim, um texto pertencente ao patrimônio literário e cultural brasileiro é atualizável, né, um texto que é escrito atualmente, eu posso sempre atualizá-lo, colocar informações atuais, na medida em que ele se refere a valores e situações de um povo, de um povo. A atualidade da canção, onde está a honestidade no réu rosa, ebedecia-se por meio. Letra A, da ironia, ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns, será que isso só acontecia na época dele ou acontece até hoje? Opa, pode ser essa letra A, porque professora, eu conheço metade da galera aí que eu nem sei como fica rica e eu também não sei a fórmula de ficar rico desse jeito. Letra B, dá crítica aos ricos que possuem joias, mas não tem herança? Não, ele não critica o rico, ele critica a origem de um dinheiro duvidoso, né? Letra C, dá maldade do povo a perguntar sobre a honestidade? Não é maldade do povo, as pessoas questionam, as pessoas são meio dispensantes e as pessoas vêm, pô, essa pessoa não trabalha, de onde que vem esse dinheiro? De onde vem tanta festa, tanto discurso, né? Letra D, do privilégio de alguns inclamar pela honestidade? Tem nada a ver, né? Letra E, da insistência em promover eventos beneficientes? Não, tá, ele tá usando isso como um argumento, né? Que promove eventos beneficientes pra se promover e tudo mais, mas ninguém sabe como que, onde vem esse dinheiro pra promover esses eventos, pra pagar tantos carros, pra pagar tanto luxo. Então a alternativa correta aqui é a alternativa A, que fala da ironia dele ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns. Aquela pessoa que enriquece, a gente não sabe de onde que vem esse dinheiro safado, danado, certo? Fica aí a dica pra vocês, quer ter acesso a um material, o nosso material, entra lá no site www.guienem.org.br, tem acesso a um material exclusivo que vai te ajudar de montão nesse ano aí do vestibular do Enem, que mexe com a gente, né gente? Então uma boa sorte e até a próxima, tchau!